Lá, 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 lá Atenção para a chamada que vai começar Tô sabendo Lá, 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 lá Tudo de novo, o céu está no ar Quando que é, meninas? Entrando, Papai Noel! Começando é fuleraio e retome dezembro de agrada! Daqui a pouco é o quê? Ah, gigobel! Papai Noel aí chegando de fusca, liso, batendo a biela Só presente vai fuleraio e CD pirata Vamos embora se acabar no ano Salário tá aí mais curto que coisa de pré-água, galera Hoje começando é fuleraio e já já o programa lotado de pegadinha Hoje sexta-feira aí dos 3M Memoia e Mortei Primeiro de dezembro! E se prepare também, já já pegadinha em notícias Ladrão imundo, envague um banco e faz uma limpeza geral! Daqui a pouco você vai ver isso, o quarto do seu filho tá bagunçado Chame um ladrão pra fazer uma limpeza E agora notícia sobre acasalamento Pra fantasia, atriz pornô diz que sempre bate na madeira Antes de começar o serviço E aquela que foi um bico de machineira Daquele jeito a medida é toda Ô, 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 bruto! Alô? Alô, é a Luísa? É! Ô Luísa, é aqui da pizza É que a gente tá querendo entregar aí Como é que faz? Entregar o quê? É a pizza! Que a senhora não encomendou uma pizza, não foi? Não, eu mesmo não! Ah, você mora onde? Mas a senhora não pediu uma pizza e estrangeira Metade queijo de cabra e metade roleta de cana? Não, eu não encomendei pizza nenhuma, não! Mas, dona Luísa, essas três pizzas gigantes De atum com canjica, tapioca com lagosta E pão doce com caldo de cana Não foi a senhora que pediu? Não! Nem gigantes, nem de jeito nenhum, ó Nem traga isso, porque eu não encomendei nada! Oi, pô, inclusive, tem aqui o pedido, dona Luísa No nome da senhora dessas três pizzas desse sabor Oi, ainda botaram o seu apelido aqui, viu? Tem um apelido? Tem, tá aqui na comanda! Que apelido é? É... Paquitão! É não, de jeito nenhum, não é nada disso Que é alguma criança, se é vergonha Que tem raiva, Deus fez isso comigo E cadê o Paquitão, hein? Não sei, no inferno, né? Tô ofendo! Se você mandar uma foto vestida do Paquitão, eu dou um desconto Vá tomar no centro, cachorro safado Chama, chama! Exatamente, doutor! Chama na grande papai! Vou ligar agora, ver se pega a daquele jeito Cuidado na consciência, lembrando Nunca confie numa costureira que pegue a linha É verdade, nunca confie Desconfiança só nos pontos SP! Já serve SP combustíveis Vai abastecer a saúde do motor do seu veículo Passe nos pontos SP! Sua carreta, seu caminhão, sua motocicleta Sua moto, sua van, seu transporte alternativo Abasteça na SP combustíveis E garantam uma viagem com tranquilidade e segurança Os melhores atendimentos e produtos do mercado Estão nos pontos SP! Confiança em todo lugar! Eu quero ver o mundo da rua Deixa eu pegar Oi! Opa, como é que tá? Tudo bom? Tô bem! Você é Vera? Tô! Vera, a gente aqui dá gás para todos E a gente tá querendo saber Da população, do modo geral O que é que ela tá achando Do preço do gás Ô, tá caro, né? Vera, me diga uma coisa O que é que você acha Dessa implantação do gás natural Pra poder substituir Esse bujão de gás de cozinha? Eu não sei nem como é que eu te explico isso daí Eu não entendo Já essa parte aí eu já não entendo É porque é um projeto de gás humano Onde a pessoa vai reaproveitar o gás Que ela espela e bota pra fora E vai engarrafar pra utilizar No lugar do gás de cozinha Você concorda? Ô, não, 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 não Por quê? Porque é muita porqueira Como é? Porque é assim Vem com o negócio dessas coisas De ir ao banheiro Desse negócio que o povo Solta as coisas O pão sem querer Essas coisas, não é? Não concordo Então vou anotar Que você conta reciclagem O reaproveitamento do gás do pão E colocar aqui a dona Vera Né, seu nome? É, com certeza É o que o povo chama De doida, é? Não, aqui não tem nenhuma doida, não E cadê a doida? Olha, tá no p*** da sua mãe E no p*** da sua mãe, seu idiota Que você liga pra casa dos outros Você fica me escurambando, é? Claro Você liga pra casa dos outros assim Que isso, doida? Come, tome vergonha na sua cara, seu vagabundo Ei, cadê a doida, hein? Tá no p*** da tua mãe Aonde? No p*** da sua mãe Que isso, doidinha? Ah, Maria, mais falado que já tá A hora do moção P***zinha do moção Sal, miga, pipoca Vamos embora Vou ligar agora Eu quero ver o pipoca Ai, tá aí Onde tá sofrendo? Sabe o que é isso aí? O gemidão da é saca Salve, Lauren Na hora que você for pra farra Tomar uma Tome ressacol Um antes e um depois E fique zerado Depois da farra Exatamente, doutor Ressacol Dê adeus a ressaca Tome um antes e um depois Não tem contraindicação? Além de evitar Aquela sua ressaca Ressacol É melhor ressacol Do que remediar É o seguinte Eu vou ligar agora pra Clara Claro Eu vou dizer que o Aedes Tá na casa dela Essa foi vírgula Exatamente Com alta periculosidade Ela entrando por lá Vamos ver se ela sabe Quem é o verdadeiro Aedes Não, Aedes é Hitler Ai é Ela é conhecida como Mosquita Não é nem Mosquita Alô Alô, é Clara? É Clara, eu queria que você me fizesse um favor É porque eu disseram Que viram o Aedes aegypti Aí na sua casa Ele tá por aí? Não, mas aqui não tem ninguém não Mas disseram que viram ele por aí Não tá aí não? Eu não tenho entendido nada aqui não Porque aqui em minha casa não tem nada não Mas esse Aedes aegypti A senhora vê ele entrando aí? Vem de casa? Sim Não Aqui não Mas Clara, você conhece pelo menos ele? Não, não Não conheço ninguém aqui não Não conhece quem? Esse é de que o senhor tá dizendo É porque o Aedes aegypti é um mosquito E tu, né A famosa Mosquita Ele foi namorar com tu Amigata Respeite, rapaz Mosquita? Mosquita Forma o casal Opa, peca de amostra Horrige Gradualmente, Doutor Homem Acho que até a Marisona Homem Alô Alô, Clara tá aí, tá? Ela viajou, ela hoje não vem mais não Ela viajou voando, foi que ela é mosquito? Mosquita é sua mãe Ei, ao respeito, viu? Respeito que você tá respeitando, seu filho da p*** Eu não me tenho isso, tem calma Tenha calma não Você já ligou e chateou dela Agora chatei... Não, quem ligou foi ela Chatei pra... Eu rastear seu telefone e encher sua cara de bala? Essa bala é de hortelã, hein? Você tá fazendo essa merda, rapaz? Falando em merda Cadê a mosquita, hein? Fala c***, pariu Ei, que cê vai Essa bala é de hortelã Eu tô ligado no programa do município O fenômeno está no hora Ligadinha do município Agora eu vou ligar Quero ver o... Oi, como cê tá falando, por favor? Opa, Marisa, é com o Joab Joab, onde? A Marisa, é? É Opa, Marisa Respeito a inscrição que a senhora fez Pra doar água pra quem tá precisando Eu não me inscrevi em história de água pra ninguém, não É o seguinte, dona Marisa Funciona assim A senhora vai pagar a sua água A conta normal Mas uma parte dessa sua água Vai pra outra pessoa que tá precisando Mais do que a senhora Ah, eu não doei na água pra ninguém, não Na minha cidade não tem ninguém Eu não tive informação de nada Mas o que tá ligando pra aquele? Aí a senhora, dona Marisa Tem só que dizer A quantidade que tá doar Que a gente manda os correios E deixar na casa da pessoa Que vai ser beneficiada Eu não vou dizer de jeito nenhum Porque eu não sinto a questão É porque de sério Que a senhora tá lavando o carro O moto Tudo aí na sua calçada, entendeu? Eu? Eu? Ahm? Você está mais informado com essa arrumação Quem foi que falou isso? Tão dizendo Ligaram até pra gente Que anunciou que a senhora lavava cachorro Lavava animal de grande porte Tudo com essa água Venha, manda uma autisca A ligação na minha casa Olha lá se eu tenho Se eu crio o cachorro Se eu crio o gato Mande Pode mandar Dã Marisa Eu só tô dizendo Que chegou pra gente Dar danúncia Porque danunciaram a senhora Entendeu? É que está ligando Toda minha Toda pessoa ligou pra lá Quem ia doar água Pro Corro de São Paulo Uma mulher é Não, isso é uma delação premiada A gente não pode dizer não Mas doar água Pra eu pagar água Pro Corro de São Paulo Que eu me cadastrei Mas repara só Ai Tô pra isso não, viu? Tá certo Eu vou escrever aqui Que eu vou estar aqui Por favor E fiscalizar o desperdício de água Na casa de abelha Ambro, você tá com chateação Oi? Vai chatear o diabo, viu? Abelha? Você tá com chateação Vai chatear o diabo A abelha pode Pode ser o maribundo Que tem por aí Porque aqui não tem abelha não Abelha? Não Abelha? Vai tomar no c*** Seu gay do diabo Isso, isso é meu número, viu? Ah, tá Tá na polícia, querida Já seu número Você se lascou Você acha que você Tá brincando com os povos E tão bom O pessoal dá pesada mesmo E suma-se no c*** E eu pensei Que aí era uma coméia Que a abelha tava ali, hein? Só for no c*** Seu viado Seu arrombado Viu, seu gay? Vá trabalhar Ah, vagabundo Safado Imundo Essa abelha Pra botar mel na minha boca Vá tomar no c*** Seu viado Vá Sou arrombado Vou ligar pra polícia Mas não tem preço Seu vagabundo Imundo Que é o vazio Malapero Tem gente Que limpa melhor o nariz Do que a própria casa Oh O senhor gosta mesmo da resenha É lógico, babudinho Eu tô tendo valor a resenha Sua gente não tá muito Você pode entrar no Facebook da Pitú É a resenha agora na internet Entre lá Facebook.com Barra Pitú Oficial Conhece Faça parte também Na nação Pitú Jora Olha aqui agora pra Luísa Conhecida como bunda de comprimido É nome É se ela pega Vou perguntar ela Quais são as melhores músicas Pra cada momento da vida Exato Homem Homem Mas tá a Luísa É Opa Luísa A gente aqui da Orquestra Sinfônica De Triângulo e Agogô De Ohio E a gente tá fazendo a pesquisa Pra ajudar no nosso próximo CD Se existe uma música Pra cada momento da vida da pessoa Existe sim Com certeza Luísa Então na sua opinião Qual é uma música Pra escutar no momento Que a pessoa esteja bem alegre É É Sabor de mel Porque quando você tá além Você tá de Porto de Vitória Ah Sabor de mel Né É Damares Sabor de mel Eu sei A minha vitória Hoje tem sabor de mel Tem sabor de mel Bom demais Luísa E no momento triste Qual é o tipo de música? No momento triste? Ah Eu acho que qualquer um Porque no momento triste Botar uma leite É pra você Levantar o astral Luísa Ele tem alguma música Pra animal de estimação? Claro que não Não, não? Já pra quem não tem o poder Até tem gente Entre um ramos Que o bichinho tá com enxaqueca Ele bota uma música Né? Pra ele melhorar Não tem tipo de coisa não Ví Pronto Eu vou anotar aqui Sua opinião Vai ajudar muito No repertório Do nosso meu CD Aí eu quero agradecer a você Viu? Que é a bunda de comprimido Né? Meu filho Procura o que fazer Deus me abençoe, tá? Oi? Fique com Deus Amém Bunda de comprimido Eu não vou ligar de não Será que eu ligo, hein? Lega, 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 lega. No, tá, chamando, tá, chamando. Homens, homens, homens! Opa! Chama aí pra mim, por favor, bunda de comprimido? Você vai tomar no seu , seu filho da espera! Qual curo quiser fazer? A gente tem um telefone. É pra casa do doente, não é pra safadeira ser vergonhada. Ah... Seu viado, tenha vergonha, sujeito safado! Cuso de bunda sorrizar. A hora do Moção O Fernando está no hora Brigadinha do Moção É a maior dinhecer no Brasil, lembrando, pode entrar na minha loja virtual Loja do Moção, ponto com ponto BR A caneca com as frascas Ai, adoro, eita Rapada na rachada Isso, amor Alô? Alô Quem fala? Quem está falando? Quer falar com quem? É com o Sônia É porque a gente está ligando para saber como é que está a água Como é que está chegando, como é que está a cor da água Da água? Sim, para saber como é que está a água Se ela está boa, se está chegando bem, como é que ela está Se está faltando Não, está bem Agora se não fosse pedir demais Eu tinha como dar uma olhada, por favor, para mim Uhum Obrigado Alô? Opa, como é que está a água lá? Agora mesmo está feia Já mesmo? Está muito feia, agora mesmo Ela está assim amarelada, né? Está, ela está um pouco escura Muito escura É, né? É Pois faça um favor para mim Você pode tomar um banho agora Porque assim os vizinhos estão reclamando do grude do pescoço Posso? Se sua mãe tiver inchado mais meu pai Seu cachorro Eu criei vergonha, seu irresponsável O que custa lavar o seu vato? Vagabunda sem vergonha Ei, Zônia, toma um banho Eita, caçinha de merdonha É sua boca que é podre Eu acho que você nomeou foi o c*** de um viado Toma um banho No Brasil é só moção Fala Fala moção Ah, já me chega Chama, chama na grão de papai Vamos ver se pega Isso é bruto mesmo Vamos ver Porque quando a mulher dá a luz Nem sempre ela está com o dedo na tomada Praze massa, né? Massa? É lame fortaleza Tu não sabe É massa Fica pronta em três minutinhos É uma delícia Vai com tudo O que você que vai em casa Quando você leva lame pra sua casa Você sabe que é uma delícia E você descomplica Vai de lame fortaleza Vai com ovo, carne moída Com frango, com queijo Salsicinha Com molho de tomate O que você que vai em casa Lame vai com tudo Descomplica Sua refeição pronta em três minutinhos Exatamente Eu vou dar agora pra Miguel Miguel? E cala Botaram uma fiquinha rosa no cabelo dele Aí se chamar ele de fiquinha Ele pega É mesmo? Eu vou dizer que ele Ele quer comprar Assim, ele corre Campeonato de skate E nós vamos patrocinando ele com o skate Ah, é? Entendeu quem? O olhe O olhe chá Só em maconha Alô Alô Alô, Miguel Quem tá falando? É daqui a gente, Miguel? É, aqui Miguel, que a gente soube que você vai participar de um campeonato Aí a gente conseguiu aqui na FAP E vai mandar uns skate aí pra você, viu? Os skate? Sim, os skate a gente tem falado pra você participar do campeonato Não, eu não pedi skate não Mas o senhor não vai correr o campeonato de skate? Não, eu não ando de skate não, meu senhor Você não pediu uns skate com amortecedor pra pular de rampa? Não, eu não pedi skate não Nem andar de skate eu ando, rapaz Ah, então a gente sabe que você já foi campeão mirim Que é até um dedo torto de uma queda que deu no ralph Oxe, não, não, tá errado Não sei não? Eu não comprei skate não, ô, gente Foi que o senhor não meti numa das nossas lojas E a gente tá mandando porque o senhor fez o pedido, né? Não, eu não fiz não Oxe, eu não andei de skate? Como é que eu vou pedir skate que eu não andei? Então faz, é o seguinte No lugar dos skates Eu vou mandar uma fitinha pra amarrar no teu cabelo Ô, gente Então vai tomar no cabelo do c**** vai tomar tutu, porra Ô, gente Então deixa eu amarrar essa fitinha no teu cabelo Vai amarrar no c**** da sua mãe, seu porra C**** Fistinha? 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 Fistinha que está tudo Não Não Parece que fez uma feita Tá vantajada Tá chamando, hein? Homem, homem, homem Palavra Alô? Alô, Fistinha tá aí, tá? Quem? Chama a Fistinha, por favor Chama a quem? Chama a Fistinha Chama a Fistinha no cabelo, né? Ah, é porque ele tá lá nos cabelos de teu c**** Não, você tá escondendo ela aí, né? Aham, ah, tu não tá vendo ela não aí? Tá com c**** aberto Menino, pra tu entrar dentro Nossa senhora, agora que eu tô vendo Menino, que não é rei, né? Olha a empregada de amor Ei, continue com learejo lá no c**** munção.com.br Por aqui É um K É um B É um O Caboche!